Olha aqui! Estou sentado à pendura na ambulância, olha para esta merda! Oh, Rob! Olha aqui, Zé, olha aqui! Nem consigo disparar dentro do carro, não! Como é que tu pôs-te a ir parar? Só tu, não é, Zeca? É pá, já, corta-te lá! Vá lá, vou ligar as motores! Olha aí, Zeca, queres uma boleia? É! É que não consigo mesmo sair, Mano! É que parece um anãozinho dentro do carro! É que parece um anãozinho! Olha o pai! Estou a subir! O que é que está a acontecer? Olha o carro a dizer que sim! O que é que está no lixo a fazer sexo no carro? O que é que está no lixo? Não sei! O que é que está no lixo? Bem, acho que tenho que fazer face-trava, malta, que isto! Mas é que eles já deviam estar a fazer face-trava! Posso fazer face-trava para todos eles? Não posso! Estou em combate! Foda-se! Isso é me matar! Vou-me matar! Vamos! Eu não me estou a matar, Mano! Isto não é as granadas de... Onde é que está aqui uma granada de fogo? Está aqui! Eu estou a matar os gás que estão aqui! Tá quase, tá quase, matam, matam. Pelo, não movei. Chupa. Eu não dou a transmissão, hein, pro caralho. Eu vou dar um lugar. Esse lábio, a gravida não tá com tudo. Olha, olha.